E... Reseta o cooldown das tuas habilidades Ai, caralho, muito forte isso Pessoal, 5 segundos Vamos ver qual é então Começou, vambora Ficou alguém pra trás aí, Zika Virus É, eles tão indo tudo pra... Pra direita É, vamos pra direita, vamos pra direita, eles tão indo pra esquerda Isso, vamos pra direita Tem uma pessoa lá, a gente já chega rasgando Já correu já É isso, vamos pegar essa direita aqui Tenta ficar todo mundo aqui agrupado Ó, todo mundo no meio Vamos ver Isso Vamos ver Aparentemente eles tão tomando muito dano Isso, o Céssio tá tomando muito dano Já correu já É, vamos segurar o máximo que a gente puder O que a gente segurar aqui é lucro Vixe Já tirei Ó o imune, lógico Aí Pô, o Soberano tá de pedra forte aqui no campo de batalha Aí, tá de... Caralho, Céssio Caiu, galera Vamos voltar Vamos voltar e fazer aquele esquema PT2 na direita PT1 na esquerda A gente já tá com 7 kills Lembra que eu falei que 7 kills É legal? Então Vamos fazer esse esquema aí Já tô me posicionando aqui na esquerda Em PT1 Já foi eu É É isso É o Céssio Bom, PT1 tá aqui na esquerda Vamos garantir aí Olha, saindo tudo pra esquerda PT1 tá indo pra direita Tá direitinho É isso, tá direitinho Vamos tentar Vamos avançar, vamos avançar Depois mais um Vamos tentar focar aqui na direita 6 segundos pro imune, ou lost Aqui faltam 2 segundos 1 segundo Agora, agora Já foi Agora ele está vindo pra esquerda Estou vindo pra esquerda Sim, eu tô na recarga Beleza Já percebeu aqui, ó Tá de boa É, ele já... É, eu tô faltando 15 segundos aqui Tô na recarga Tô indo 21 kills É, muita kill pro começo do jogo Alto Bom, vamos... É, eu acho que não tá difícil A gente tenta... A gente tenta segurar É, pode ficar... Pode ficar livre aí, galera Tipo, se você vê que ele tá indo pra esquerda Vai geral pra esquerda Ou pra direita Não vai precisar se posicionar muito Pô, o lost tá dando uma investida na EA Tá indo a vida dele toda Então, assim Porra Só tá dando um pulo aqui em cima da galera Ele tá matando Então... Pode investir pesado aí Pode investir pesado Ele foi pra direita Pode investir pesado Tem o imune aqui, lost Quer o imune investir? Vai lá Aí, ó Pode investir, mano Que você tá... Aí, ó Você dá um pulo, você mata... É bizarro isso aí Você tá dando um pulo, você tá matando... Aquela pulada ali Não, é Você tá dando um pulo em cima da Gabi Da EAEA Tá matando Já tem 32 kills Eles não vão conseguir fazer muita coisa Então, gente É free jogo aí Não precisa bolar mais nada não O Sesc tem 4 e meia Tá evaporando? Então... Tá apanhando pra caramba Não tem jeito Não, eu tô apanhando de dois aqui Só tô aqui admirando a paisagem mesmo Porque olha aí Tá muito dano, cara É, então Realmente eles não conseguiam A PT deles não realmente É... É bem mais fraca que a nossa Mesmo com o buff que eles têm Pô, interessante, cara É, vai ser o único ponto do reinado Vai ser... É, nós temos mais buff que eles Na verdade Na direita tá andando ali, ó Ah, então vamos... Ó Vamos pra direita lá Vamos pegar essa galera da direita lá Um segundo, Lost Se você segurar um pouquinho Vem Aí, ó Só aí, enfim É isso É, jogar no Discord é uma benção, né? Porque aí... É Porra, não tem como Não tem jeito Direita, galera Vamos focar lá na direita, galera Ó Lá na direita A direita tá andando Apesar de estar bem fácil Mas vamos... Tá na direita É, a direita já tá no meio Vamos focar lá Recuperando aqui, ó É, agora a gente tá indo Todo mundo pra esquerda Lost Eu tô indo até você Se você esperar Tem o imune Tô chegando aí, ó Tô chegando Só vou esperar você sair desse Desangrar aí Vem, vem, vem Aí, só investir lá Vai lá Aí, ó Aqui tá a linha por cima Na direita É, já na linha de fundo Aqui, ó Já levei mais um É, 49 kills, galera Foi isso aqui Foi basicamente um snowball Ao contrário Porque a gente não tá atacando, né? Mas É, não tem jeito É, não tem como segurar a gente aqui, não É, por isso que eu tô falando Essa PT que a gente fez aqui, cara Dava pra pegar aí uma Leviathan também Porque eles também não tão Não tão muito fortes, não Agora Tinha no Bill Esses caras realmente não Não tem jeito Ai Na hora que eu ia dar E continuar essa PT aí Pode vender mais um pouquinho É A direita lá tá segura Só eu e Lost Aqui na esquerda Tá de boa Pode ficar todo mundo aí na direita Eu tô aqui na esquerda com Lost 12 segundos, tá, Lost De boa Eu ganhei oito kills já Dois segundos, Lost Um segundo Ganhando a kill Aí Vai É É Avassalador, cara Galera Não tem jeito Eles Eles realmente Não iam conseguir fazer muita coisa aqui, não Porra O único ponto do reinado, hein É o nosso Provavelmente os outros Vão estar muito mais difíceis 62 Andaram um pouquinho É isso Eu tô voltando Ah, as caras vão vestir já Acabou já Nossa senhora A vida do grandão aqui Quando o Lost passa aqui Vai embora É isso Vai aparecer um destaque aí, hein Acho que foi quem aí Quem matou mais Vai aparecer O destaque da partida Olha aí Olha aí, ó E caralho Apareceu com a skin lá Esquisita, né É, tá estranho É Mas tá de boa Mas a Asbub Tu usa de dois Caralho, mano Caralho Ficou os outros dois Barbar aí Logo em seguida Só a gente ganhou Tipo, foi nove a um Tá bom, galera É isso Agora a gente Vamos assistir Esse X-30 aí E é isso Tamo junto Pronto Pronto